Quarentena, governador Ibanez Rocha estende até 11 de maio o fechamento do comércio e máscaras passam a ser obrigatórias, mas multa fica para depois do fim do isolamento. Subida de tom, o presidente Bolsonaro diz que decisão de ministro do Supremo foi política e que vai recorrer para que diretor da PF escolhido por ele tome posse. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, primeira edição. O DF não registrou nenhuma morte por coronavírus desde a última segunda-feira. Até agora foram 28 mortes e 1.476 testes positivos aqui no DF. Entre os pacientes internados está a mulher de 52 anos, moradora do Lago Sul, que foi a primeira pessoa diagnosticada com a doença no DF. Uma notícia boa é que 798 pessoas estão totalmente recuperadas da doença, são os vencedores da Covid. Desde o início da pandemia foram 5.466 mortes por Covid-19 em todo o Brasil e mais de 78 mil casos confirmados pela doença. E o governo do DF decidiu recuar, pelo menos por enquanto, e reabrir o comércio. A volta que estava prevista para o dia 4 de maio foi para o dia 11. A decisão não é apenas do GDF, já que a Justiça pediu explicações sobre o retorno das atividades em meio à pandemia do coronavírus. Agora, a terceira vara da Justiça Federal avalia se o governo tem condições de dar segurança à população quando o comércio for aberto. O adiamento da reabertura do comércio dividiu opiniões. Tem gente que acha que quanto mais tempo durar a quarentena, mais eficaz será o combate ao coronavírus. Mas tem comerciante que já não sabe mais o que fazer com funcionários e despesas com estabelecimento fechado. Um absurdo. Não é porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar funcionários. Quem está querendo trabalhar não pode, entendeu? E eles não vão marcar, não vai facilitar nada para os empresários. A previsão inicial do governo era que pelo menos parte do comércio voltasse a funcionar no dia 3 de maio. Mas o governador Ibanez Rocha adiou essa retomada das atividades para o dia 11 de maio. Entre um dos motivos, os empresários não conseguiram se adequar a tempo às determinações para voltarem ao trabalho. O presidente da Fê Comércio, Francisco Maia, classificou como cautelosa a decisão do GDF. No sentido de permitir aos empresários que se preparem para esse momento. Como todos sabem, existe um protocolo que deverá ser adotado por todos os empresários, tanto de shopping, nas ruas, no comércio ambulante, na cidade satélite, para que realmente ofereça segurança aos consumidores. Não pode se permitir que haja aglomerações sem seguir essas normas. O GDF informou que só vai editar um novo texto depois que a Justiça Federal tomar uma decisão sobre a retomada das atividades impedido apresentado pelo Ministério Público. Segundo a ação movida pelo MP, o governo local não demonstrou os dados científicos que teria utilizado para tomar as decisões. O governo já enviou o relatório para a Justiça com os dados solicitados. Além dessa pendenga judicial criada pelo Ministério Público sobre a questão da flexibilização, o governador Ibanez Rocha adiou essas medidas para o dia 11, também porque precisa fazer alguns ajustes, inclusive na área de mobilidade urbana, por exemplo, e também na área de saúde pública. Até a Codeplan, também os seus técnicos estatísticos recomendaram ao governador um pouco de cautela e observar melhor o comportamento da curva que mostra que mede os casos ou o avanço da coronavírus entre nós. De qualquer maneira, com ou sem ação do Ministério Público, o fato é que as autoridades sanitárias aqui no Distrito Federal só tomam medidas com muita responsabilidade. E ainda bem, foi isso que colocou o Distrito Federal numa situação bem mais confortável do que outras unidades da federação no avanço do coronavírus entre nós. Agora, ninguém sabe quando vai acontecer o pico de casos do coronavírus no Brasil. A frase é do ministro da Saúde, Nelson Teich, que assumiu o cargo há menos de duas semanas. Ele participou de uma videoconferência com os senadores. Nelson Teich reafirmou aos senadores o que disse ontem. O Brasil enfrenta um momento crítico. O ministro admitiu que é impossível prever quando será o pico da doença. Não sou eu que não sei. Ninguém sabe. E um dos grandes problemas de você definir uma data que se baseia num modelo é porque aquela sugestão se transforma numa promessa, num dado real. Quando aquilo não acontece, todo mundo começa a se perguntar o que está acontecendo. Uma questão dominou a sabatina com os parlamentares. Eu queria que o senhor me dissesse com toda clareza a sua posição em relação ao Fique em Casa. Você simplesmente perguntar se fica em casa ou se não fica em casa, isso é simples demais. Isso é uma resposta simplista para um problema que é extremamente heterogêneo. Então, o ideal é que a gente tenha os testes, que quem é positivo vai ficar, quem for mais velho vai ficar. Então, a gente vai colocar quais são as variáveis que o Estado vai ter que pensar e aí ele vai entender como ele se encaixa dentro daquela diretriz e ele segue se quiser. Parlamentares aproveitaram a presença do ministro para fazer apelos pelos seus estados. Pediram a Nelson Teich prioridade na compra e distribuição de respiradores. A falta do equipamento coloca ainda mais em risco pacientes graves com Covid-19. Segundo Teich, nesta quarta foram enviados 25 respiradores para o Amapá. O ministro admitiu que a quantidade é pequena, mas se comprometeu a concentrar ainda mais esforços para suprir a demanda. E hoje é a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, participar de um encontro virtual com parlamentares para explicar as medidas de combate ao coronavírus. Então, a gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Já vai aparecer agora, sim, com a gente aqui. Muito boa tarde, Renata. E vai ter muita pergunta para responder o Paulo Guedes lá no Congresso Nacional, né, Renata? Com certeza, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Certamente, saúde e economia estão no foco aí, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente viu aí a participação do ministro da Saúde na reportagem da Carolina Villela. E hoje quem está participando, portanto, respondendo perguntas dos senadores é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele que vem defendendo, Rodrigo, responsabilidade fiscal nos gastos. A gente sabe que o Congresso Nacional aprovou o chamado Orçamento de Guerra, que dá ao governo uma liberdade maior para gastar os seus recursos, né, diante desse quadro que ninguém esperava, que o mundo não esperava. Então, o governo está tendo essa liberdade de investir mais recursos para melhorar a economia, para também tentar amenizar a questão da saúde. Mas ele fala muito sobre essa palavra, ele fala muito sobre isso, sobre a responsabilidade fiscal. Porque é o que ele fala. Chega um momento em que a pandemia vai acabar e que o Brasil precisa retomar esse crescimento econômico. e ele também defende investimentos privados para retomar essa economia, né, para o crescimento dessa economia no Brasil. O assunto também que eles estão tratando, que nesse encontro, né, que já começou a estar acontecendo neste momento, é sobre ajuda aos estados e municípios. Aquele plano Mansueto, a gente lembra que esse plano, na verdade, o governo enviou em junho do ano passado para o Congresso Nacional e não tratava necessariamente de ajuda aos estados, mas, sobretudo, de uma ajuda, não tratava de uma ajuda financeira, né. Não sei se a gente tem mais, se tiver, já vou pedir para o Neto soltar aí. Então, aí a gente está vendo imagens ao vivo. O ministro Paulo Guedes, se dá para ouvir um pouquinho o ministro, o que o ministro está falando, vou pedir para aumentar aí. No ano passado, em reuniões com o G20, né, das maiores economias do mundo, Banco Mundial, FMI, as reuniões de, eles chamam de primavera, os primitens do FMI, todos estão dizendo que o Brasil está muito à frente de todos os emergentes e o Brasil está à frente de alguns avançados. Então, é isso, né, o ministro já vem falando isso, ele tem uma visão muito otimista com relação ao crescimento econômico do Brasil. Que bom que seja assim. Então, falando um pouco sobre o plano do Mansueto, Rodrigo, a previsão é que nesse sábado, sim, teremos votação no sábado, no Senado, sobre esse plano, onde houve uma modificação ali, a gente falava que o governo enviou em junho, antes, portanto, da pandemia, e aí veio essa reviravolta no mundo, e aí os deputados modificaram esse plano, colocando uma ajuda do governo federal aos estados e municípios, né, porque eles estão perdendo muita arrecadação com o ICMS, ISS, então, a proposta desse projeto é uma ajuda do governo federal, ajuda da União para os estados. Então, foi aprovado pelos deputados, e agora os senadores devem votar na próxima sexta-feira, esse projeto deve ser apresentado hoje, os senadores terão um prazo aí de 48 horas para apresentar as emendas, que são as modificações, então deve votar no sábado, e aí a gente está acompanhando tudo aqui, Rodrigo, porque certamente os estados e municípios também precisam dessa ajuda do governo federal, né? Obrigado, Renata, é que informação é importante, a gente fica aqui na torcida aqui, realmente, que as coisas melhorem. Vamos falar aqui dos policiais militares que conseguiram salvar uma criança de um ano na noite de ontem em Samambaia. Olha só, a criança se engasgou com a própria saliva, veja aí. As imagens mostram o momento de aflição da mãe e o choro do pequeno Miguel. Solta, senhora. Os policiais militares faziam uma ronda de rotina quando moradores da quadra pediram ajuda. A criança estava desmaiada. Um dos oficiais fez as manobras de desengasgo para que o pequeno Miguel voltasse a respirar. O corpo de bombeiros levou a criança para o hospital regional de Taguatinga. O susto foi grande, mas o pequeno Miguel passa bem. Parabéns aos policiais militares. E olha, a seguir, máscaras começam a ser obrigatórias no DF, mas a multa fica só para depois do fim da quarentena. E o Bande Cidade está voltando daqui a pouco. A pandemia trouxe desafios para a rotina médica de todo mundo. Como manter, por exemplo, o check-up em dia, se a ordem é ficar em casa. As mulheres, por exemplo, precisam fazer os preventivos ginecológicos. Ginecológicos, uma vez por ano. Para quem está fazendo tratamento para ter filhos, o desafio é maior ainda. Então vamos saber qual é a recomendação com a ginecologista Marina Barbosa, que está com a gente hoje. Muito obrigado pela participação, seja bem-vinda. Já para começar o nosso bate-papo, né? Qual é a orientação para as mulheres que precisam fazer o preventivo? Oi, boa tarde, Orengo. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. Atualmente, a recomendação de quem não tem sintoma nenhum, quem está bem, sem sentir nenhum nódulo na mama, sem ter nenhum sangramento anormal, nada, é aguardar. A gente deve aguardar passar pelo menos esse pico da epidemia e dois meses, três meses de atraso no exame de rotina não vai fazer tão mal para o paciente, se ela não estiver sentindo nada. Então atualmente a recomendação é a gente não fazer exame de rotina. Dica importante, agora para aquelas mulheres que a gente citou que estavam fazendo ali o tratamento para engravidar, né? Elas continuam ou devem dar uma paradinha por enquanto? Quem está tentando engravidar espontaneamente, a recomendação é dar uma pausa por enquanto. A gente não sabe ao certo quais são os efeitos do vírus no início da gestação. Teoricamente, não tem uma passagem do vírus da mãe para o feto, mas a gente não sabe se tem ainda um risco de aborto ou até mesmo de alguma malformação. Então se a paciente for jovem, principalmente aquelas abaixo de 35 anos, a gente está orientando a esperar um pouco. Agora, quem já tem um diagnóstico de infertilidade, que são aquelas pacientes que já estavam tentando engravidar há mais de um ano e dependendo da sua idade, então considerando aquelas pacientes que têm mais de 35 anos, a gente está orientando a retomar uma consulta com o médico para ver se a gente pode adiantar alguns exames para não perder tempo. Porque infelizmente a gente sabe que a gente tem um relógio biológico, principalmente as mulheres, e o tempo acaba sendo o nosso maior inimigo. Então tem alguns casos específicos de mulheres mais velhas que não podem esperar muito. Então essas pacientes estão recomeçando os tratamentos aos poucos, de acordo com as orientações das sociedades. Porque é um benefício maior elas fazerem esse tratamento logo do que postergar e às vezes 3 meses para um paciente de 40 anos, por exemplo, pode definir se ela vai ter sucesso ou não com o tratamento. Isso é importante. Agora para aquela grávida também, ou para aquela mãe que acabou de ter o filhote, a filhota, qual é a orientação? Estão no grupo de risco ou não? As grávidas, elas são consideradas como grupo de risco porque elas têm uma alteração do sistema imunológico. Então a gente sabe que tem alguns relatos de parto prematuro em grávidas que foram acometidas pelo coronavírus, mas por enquanto não tem nada que fale que passou esse vírus para o bebê, mesmo lá no final da gravidez. Elas devem tomar os mesmos cuidados que a população em geral. Então fazer a higiene constante das mãos, usar máscara, não ter muito contato com quem estiver doente, gripado, quem você sabe que esteja com a infecção. E as pacientes que já têm um bebezinho, elas podem amamentar o bebê, não tem nenhuma contraindicação, também não tem evidência da passagem do vírus pelo leite materno. Então elas devem amamentar o bebê, se possível, tomando alguns cuidados. Também usando máscara, fazendo higiene das mãos, claro. E aquelas pacientes que estão até com infecção, elas podem amamentar, podem até ordenhar o leite, e às vezes uma terceira pessoa oferecer esse leite ordenhado para o bebê. Porque a gente sabe que o leite materno tem muitos benefícios e ele pode proteger o bebê de muitas outras infecções pelos anticorpos que passam da mãe para o bebê pelo leite. Então pode continuar amamentando, sim. Perfeito. Tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas aqui das nossas telespectadoras. Quero agradecer pela participação aqui no Banho de Cidade. Eu que agradeço. É uma honra esta disposição. Obrigado. E olha, a partir de hoje os moradores do DF são obrigados a usar máscaras, hein? Mas o governo acabou adiando para o dia 11 a aplicação de multas no valor de até R$ 2 mil para quem for pego sem a proteção. Nesse primeiro dia do uso obrigatório de máscaras, muita gente fez o dever de casa. Na estação da Praça do Relógio, em Taguatinga, vários passageiros estavam protegidos pelo acessório. Mas encontramos aqueles que esqueceram da máscara ou não tinham, como é o caso da dona Maria de Lourdes. Só que isso foi resolvido rapidamente. A estação em Taguatinga é um dos 31 pontos entre terminais de metrô e ônibus que irão distribuir de graça máscaras. Das 6 horas da manhã às 9 da noite. O seu Hermes já veio buscar a dele. É o certo, né? É usar. E quem não estava de máscara recebia uma e já era orientado a colocar antes de passar pela catraca. O uso das máscaras é obrigatório a partir de hoje, mas quem não estiver usando não vai ser multado. O motivo para o adiamento da aplicação da multa é que um milhão de máscaras que serão doadas pelo governo não ficaram prontas. Com isso, a punição para quem não estiver com acessório só vai valer a partir do dia 11 de maio. Até lá, o governo vai fazer campanhas educativas para explicar para a população a importância sobre o uso das máscaras. Ainda falando sobre as máscaras, circulou ontem nas redes sociais que agentes dos órgãos de trânsito podem multar motoristas que estivessem dirigindo sem a máscara. O DR esclareceu para a gente que a notícia é fake news. A nota diz que não compete aos órgãos multar cidadãos que não cumprem as regras do ambiente de trânsito. E finaliza, inclusive, explicando que não há previsão legal para aplicação de penalidade desse tipo no Código de Trânsito Brasileiro. Está aí, portanto, mais um mito que caiu. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da PF foi política. Bolsonaro afirmou ainda que o governo vai recorrer da decisão e tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, de novo com a gente, até porque tem que explicar como é que vai ser isso. Porque a revogação da nomeação já foi feita. Tem caminho, espaço para fazer recurso, Renata? Olha, Rodrigo, complicado, né? Difícil, realmente, nesse juridiquês aí. É complicado a gente entender essa situação, mas o presidente falou tudo isso hoje, em frente ali ao Palácio da Alvorada, naquela saída onde geralmente ele para e conversa com a imprensa. Então, ele disse, entre outras coisas, que não engoliu essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que essa não é uma forma de se tratar um presidente da República, disse que a decisão foi política, mas também admitiu que já está pensando em outro nome, viu, Rodrigo? Talvez esteja aí a resposta para a sua pergunta. Ele disse que, sim, o governo vai recorrer, mas admitiu que já está pensando, sim, em outro nome. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro falou nessa manhã. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa a forma de tratar o chefe do executivo. Não me entendei uma decisão política, política. Conversei ontem com o Jorge, conversei também com outros ministros, e vai recorrer. E eu lamento agora que ele não tem tempo. Agora, demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápida quanto eliminar. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre de Moraes. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Pois é, Rodrigo. Vamos lembrar um pouco aqui, relembrar essa história, né? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ao tomar essa decisão, ele se baseou, entre outras coisas, na declaração do então, hoje, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ao convocar a imprensa para fazer um pronunciamento, falar sobre a saída dele, do governo, ele disse, entre outras coisas, que o presidente Bolsonaro estava tentando interferir politicamente na Polícia Federal. Diz também que o presidente Bolsonaro falou para ele, Sérgio Moro, que queria alguém na direção geral da Polícia Federal, alguém que fosse amigo dele, com quem ele pudesse ligar, ter acesso a relatórios sigilosos. O que é inconstitucional, né? E a gente lembra que Alexandre Ramage, ele é amigo pessoal do presidente Bolsonaro. Ele estava no comando da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, e também chegou a coordenar a segurança do então candidato Bolsonaro. E ficou muito amigo do presidente Bolsonaro e dos filhos, sobretudo de um dos filhos, Carlos Bolsonaro. Então, por essas razões, por esses motivos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tomou essa decisão, que é uma decisão liminar, é uma decisão, portanto, provisória. E aí, como a gente disse, o governo já vai recorrer. Então, quem vai analisar isso vai ser o plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros, portanto, vão se debruçar sobre esse tema, mas não tem data para quando isso vai acontecer. Então, a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. E agora a gente vai ouvir, desculpa, Rodrigo, agora a gente vai ouvir o comentário do Carlos Humberto. Olha, o presidente da República tem uma certa razão quando reclama da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas ele precisa moderar mais as palavras para não piorar a sua relação com a justiça brasileira e, sobretudo, com a Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes, de fato, tomou uma decisão muito criticada por vários setores, porque é baseada em ilações, em suposições, nenhuma prova concreta, nada. E também em princípios. Ele, por exemplo, exige do presidente da República a observância do princípio da impessoalidade para escolher e nomear o novo diretor-geral da Polícia Federal. Se tivesse sido tão rigorosa essa observância quando ele foi nomeado ministro do STF, certamente ele não teria conseguido esse cargo vitalício. Porque, apesar do seu notório saber jurídico, como se sabe, o ministro Alexandre de Moraes foi nomeado porque era amigo e auxiliar de confiança do presidente que o nomeou, Michel Temer. Falar aqui dos impactos do coronavírus no sistema prisional. 223 pessoas com a doença já tiveram casos aí registrados entre a população carcerária. A maioria se concentra no complexo da Papuda. E para especialistas em segurança pública, o avanço da doença no complexo pode ser resolvido com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e uma redução das atividades coletivas. Mesmo com as medidas adotadas pelo governo, a quantidade de infectados no complexo penitenciário da Papuda só aumenta. Em apenas três dias foram registrados 69 novos casos. O sistema penitenciário já tem mais pessoas infectadas que o plano piloto, região com maior incidência da Covid-19. Os números da Papuda contabilizam presos e servidores com diagnóstico positivo para a doença. Para tentar conter o avanço do coronavírus, especialistas traçam medidas que devem ser adotadas. Aumentando as audiências de custódia e o volume de prisões domiciliares. E um segundo pensamento seria flexibilizar os tipos de liberação. Idosos, gestantes, quem tenha comorbidades e haja praticado crimes de menor potencial ofensivo, essas sim teriam suas penas flexibilizadas. O segundo item, eliminar ou reduzir as atividades e serviços que envolvam um contato aproximado. O terceiro, trocar monitoramento e contato pessoal por um monitoramento eletrônico. O quarto item, substituir as visitas presenciais por contatos telefônicos ou contatos pela internet. E o quinto item, ele depende sim de um investimento maior também nas prisões. Hoje, o Agarram tem recebido também os presos contaminados pelo vírus. Mas a previsão é que em 15 dias seja entregue o hospital de campanha que vai atender a população carcerária do DF. Serão dois blocos, cada um com 200 vagas para atendimento e isolamento dos presos infectados. Por meio de notas, a Secretaria de Segurança Pública disse que já vem fazendo o trabalho de prevenção e de enfrentamento da Covid-19 no sistema prisional. E junto com a Secretaria de Saúde, a vara de execução penal e também o Ministério Público. As medidas incluem higienização diária das celas, banho de sol inseparado, também consultórios específicos para a doença e o afastamento e isolamento de todos os agentes penais e reeducandos que estiverem com a doença. Para seguir, testes do coronavírus podem ser feitos também nas farmácias. E o Bande Cidade está voltando daqui a pouco. Os testes rápidos de coronavírus agora podem ser feitos também em farmácias, mas a medida é temporária, apenas para ampliar a oferta e reduzir a demanda dos serviços públicos de saúde. A proposta de realização dos testes rápidos de coronavírus em farmácias não é obrigatória para todos os estabelecimentos. Mas aqueles que decidirem aderir deverão adotar todos os protocolos estabelecidos pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Anvisa, os testes não são confirmatórios. Eles apenas auxiliam no diagnóstico da Covid-19. Além disso, é indicado que os testes sejam feitos apenas em pessoas que estejam com sintomas da doença há pelo menos sete dias. Por isso, os donos de farmácias da capital não se animaram muito para disponibilizar os testes nos estabelecimentos. Ainda mais porque poderiam colocar os funcionários e clientes em risco. Do ponto de vista da população, a gente acredita que facilite. Do nosso ponto de vista, a Brasília tem também uma característica especial que nós não temos imóveis tão grandes, drogarias de 500, 600 metros, 400 metros que te facilite isolar uma área. Então, essa é uma preocupação que a gente tem sim e é por isso que a gente vai estudar isso com bastante calma. O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do DF também acredita que a medida pode ser boa em locais do país onde o acesso aos testes é mais difícil, o que não é o caso de Brasília. Por isso, a expectativa é que poucas farmácias decidam aderir à proposta aprovada pela Anvisa, ainda mais porque são muitas regras que exigiriam investimento por parte dos empresários. O problema maior é que as farmácias de Brasília não estão estruturadas para realizar esse trabalho. Para a drogaria treinar o profissional, montar sala de acordo com as normas da vigilância sanitária, vai ter um custo muito alto. Também nesta semana, a Secretaria de Saúde publicou uma nota técnica autorizando as drogarias do DF a vender máscaras faciais de tecido, mas também com alguns critérios, como rótulo nas embalagens com informações do fabricante. A comercialização poderá ser feita no período de vigência do decreto que tornou obrigatório o uso de máscaras em locais públicos a partir de quinta-feira. E lembre sempre que você tem um canal direto com o Banho de Cidade e a gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena. Manda o vídeo para a gente, o telefone é o 99976-9204. O Banho de Cidade de primeira edição vai ficando por aqui. O Banho de Cidade